Música Será que alguém explica a nossa relação? Música Passar a vida inteira juntos E vai saber se um dia seremos nós Tenho um beijo pra calar a nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo, se estamos sós Se você quiser A gente casar ou namorar A gente fica ou em rola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casar ou namorar ou namorar A gente fica ou em rola O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira Música 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 Música